Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Esse olha aqui na área com mais um vídeo Dessa vez mais jogos grátis Se você curtiu, gostei Compartilhe o vídeo com seus amigos Aqui no sininho para não perder as notificações Os jogos grátis dessa vez galera O primeiro jogo É o Abion Online Esse jogo galera Vai estar de graça para sempre Na Steam, só pegar e baixar É um jogo É um jogo de MMO MMO RPG Bem sensacional mesmo o game O jogo galera Ele era pago, agora ele virou um jogo Free to play Só pegar e baixar e jogar Gratuito, para sempre Não tem tempo limitado, nada Fechou? Bora aproveitar galera, já está de graça Na Steam E esse jogo galera, só é no PC Beleza? O outro jogo gratuito galera É o Black Card do Do BO4 Ele vai estar de graça galera Até dia 30 de abril Esse game Já vai ter feito um vídeo Falando, mas daí não deu tempo E agora eu falo nesse vídeo aqui Fechou? O Black Card O Black Card galera Falando a verdade O Black Card já Certo? Ele já está de graça mesmo O jogo Free to play Tem que ser de graça O Black Card do BO4 Porque galera É um jogo que Todo mundo gosta de jogar E é bem sensacional O game E ainda também Tem TPSN Plus Para jogar online Isso aí qualquer um sabe Para aproveitar galera Esses dois jogos Principalmente o BO4 Que é um jogão Jogão da hora Que é o Black Card do BO4 Só não estou adquirindo ele Porque tem que ter TPSN Plus E eu não tenho Agora no momento Fechou? Bora aproveitar esses dois jogos galera Já o Black Card galera Vai estar de graça No PC No PS4 No Xbox One E o jogo É o Abion Online Galera É só no PC Na Steam Bora aproveitar galera Tá de graça Por que não? Já aguenta efeito Esse vídeo antes Mas agora que sobrou Um tempinho Deu para fazer Fechou? Então é isso galera Esse é o vídeo de hoje Deixa que gostem Seja curtindo Compartilha o vídeo Comenta aqui embaixo Se inscreva no canal Se gostou do vídeo Feedback de vocês Do bastante E comenta aí embaixo Também se estão Jogando o game Do certinho Quero saber Fechou? E dá um salve Para minha amiga Popping Canal Popping O RD Droid O V no RX Baiana Gamer Ghost Games Alimina TV Bem que ela não está Até o canal desativado Mas dá um salve para ela Para ela ver Se ela for ver Meu vídeo E para todos Que estão me ajudando Me ajudem aí galera Que eu estou precisando O canal está parado Que eu estou meio Ocupado Com alguns 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 afazeres Mas isso não quer dizer Que eu parei Com o canal Vou Seguir até o fim Agora que comecei O canal Agora eu vou Fazer de tudo Para Para conseguir O que eu quero Espero que vocês Me ajudem Beleza Então é isso galera Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau